Eu queria explicar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, quando era concessão às regras atuais, você tem royalties e partilha. Hoje royalties estão um pouco menos de 10 bilhões, partilha 11. Quando você transforma, partilha não, participação especial 11, royalties e participação especial. Ao você transformar para partilha, acaba a participação especial. Aquele excedente vai em óleo para o governo, para a União. E o que fez a União? Propôs aumentar royalties de 10% para 15%. Se fosse para manter a proporção da União com estados e municípios, o certo seria subir para mais de 20%. Eu estou falando isso porque, infelizmente, eu acho que o governo optou por um caminho errado. O governo está estimulando uma batalha federativa nesse Congresso Nacional, jogando uns contra os outros. Falo isso abertamente porque tem que participar de alguns desses debates. E acho que o caminho é equivocado. Senador Cristóvão, esse espaço eu vou ceder daqui a pouco, eu queria que o senhor escutasse um número. Há um sentimento de alguns como se o Rio estivesse nadando em dinheiro com os royalties do petróleo. Eu quero primeiro explicar. Inclusive, ontem, eu, nesse plenário, li um voto do ministro Nelson Jobim, quando era ministro do Supremo Tribunal Federal, voltando à discussão na Constituinte, quando ele dizia que a tese dos royalties surgiu justamente naquele debate, se o ICMS do petróleo e da energia elétrica era para ser cobrado na origem ou no destino. Se hoje fosse cobrado na origem, o Rio de Janeiro teria R$ 8,5 bilhões por ano adicionais. Mas, naquele momento, o Constituinte disse o seguinte, nós decidiram que era no destino. E os royalties surgem ali nesse contexto. E pasmem, senhores senadores, senhoras senadoras, ao contrário da tese de alguns, que o Rio está nadando em dinheiro, eu quero dizer que, somando todas as receitas do Rio de Janeiro, a arrecadação do ICMS, fundo de participação do Estado, royalties de petróleo, o Rio de Janeiro, comparando com o PIB, é a terceira menor arrecadação do país. É a terceira menor arrecadação do país. A média nacional do ICMS sobre o PIB, sabe quanto é, senador, presidente João Alberto? É 7,4. No Rio de Janeiro é 5,4. Só supera o Distrito Federal.